Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, e o título de hoje é The Plane Effect, leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 75% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, se ele é antigo ou mais recente, aproveita o seu like e compartilha com os amigos que vão ajudar muito no nosso canal, valeu mesmo hein, pessoal nunca pedi nada, é de graça inscrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu. The Plane Effect é um jogo casual estilo point and click, apontar e clicar, gráficos poligonais 3D simplificados, visão aérea 3D em plataformas, mundo aberto, música imersiva, controle manual de câmera limitada em um ângulo máximo de 30 graus, abertura e castigames animadas, e point and click de uma forma diferente, ao qual você precisa se aproximar do objeto que é de interação, alguns objetos podem ser usados e combinados com outros do cenário, vou ler as lápis para vocês. Um jogo de aventura que distorce o tempo e a mente, é o teu último dia no escritório, está na hora de picar o ponto e voltar para casa, com uma anomalia cósmica, com uma força maligna de um outro mundo a parar sobre ti, em defesa perante o cosmos, tudo o que sabes é que tens de regressar a tua família, o mais depressa possível. Encontra o caminho para casa custe o que custar. À medida que progredis pela paisagem urbana distópica, rapidamente percebes que nem tudo é o que parece. Demorou sempre tanto tempo? As suas sempre foram um labirinto? Onde é minha casa? Tudo o que sabes é que tens de seguir em frente, tens de continuar. Navega por uma sociedade distópica, explora ambientes de um outro mundo lindíssimos e desenhados de forma elaborada e resolve puzzles invulgares para o solo continuar a avançar por cada área. Tens a opção de resolver os puzzles passo a passo sem dicas ou de ativar uma ajudinha na tua viagem impossível através do modo assistido. Uma presença sinistra segue-te. Mantém o solo em movimento, em frente até a sua família de regresso à casa. Não pares, não olhes para trás. Estará o solo a ser observado? Fim da sinopse. O jogo está traduzido para português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com 65% a R$ 19,97, válido até o dia 15 de agosto de 2024. É disponível versão demo para quem quiser testar. Publicado por Pcube, censor a 10 anos por conter medo e violência, é para honra do local, lançado em setembro de 2021, classificado como Aventura Original e Quebra-Cabeças. Informação importante, é platinável? Galera, peço humildemente para curtir este vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilha com os seus amigos e se inscreva no canal. Não custa nada assim eu posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tiozão já pode deixar sua vida por aqui, até o próximo vídeo. Tiozão já pode deixar sua vida. Tiozão já pode deixar sua vida. Tiozão já pode deixar sua vida por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.